Se quer nave, entra no XO Se quer moto, pode sentar no R.O. Se quer nave, entra no X1 Se quer moto, sentar no R.O. Toda linda, forgada, elegante Que te der de hard, pinar no bumbum Se quer nave, entra no X1 Se quer moto, sentar no R.O. Toda linda, forgada, elegante Que te der de hard, pinar no bumbum Vestidinho colado no corpo Aonde passa, causar zum 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 Maquiada, mais veinte, blindada A unidade, forada e na boca, batom Telefone, iPad, iPhone Tá na bolsa da Louis Vuitton Ela gasta, ela tira onda Tanto na baixada, quanto no Leblon As bebidas não sempre é mais caras Bebe cirota e bebe xandom Seu cordão de ouro, diamante Brinco de brilhante, perfume do bom Quando chega no baile, ela pira No camarote, vai até o chão Papo reto, não tá de ferreto Fecha com o seto na ostentação Ela escolhe qual carro ela anda No Camaro ou na Santa Fé Tá morando em Bonsonco, suíte Quando vai embora, nunca vai a pé Se quer nave, entra no X1 Se quer moto, senta na R1 Toda linda, forgada e elegante Que te der de hard, pinando o bumbum Se quer nave, entra na X1 Se quer moto, senta na R1 Toda linda, forgada e elegante Que te der de hard, pinando o bumbum E aí, MC Guimê, qual é dessas mulheres aí, neguinho? Dessa forma, né, meu maluzuca Elas têm que escolher Se quer nave, entra na X1 Se quer moto, senta na R1 Toda linda, forgada e elegante Que te der de hard, pinando o bumbum Se quer nave, entra na X1 Se quer moto, senta na R1 Toda linda, forgada e elegante Que te der de hard, pinando o bumbum Vestidinho colado no corpo Aonde passa, causa zum, zum, zum Maquiada, mais vente, blindada Unha decorada e na boca, batom Telefone, iPad, iPhone Tá na bolsa da Louis Vuitton Ela gasta, ela tira onda Tanto na baixada, quanto no Neblon As bebidas são sempre mais caras Bebe cirota e oi, bebe chandom Seu cordão de ouro, diamante Brinco de brilhante, o perfume do bom Quando chega no baile, ela pira No camarote, vai até o chão Papo reto, não tá de ferreto Fecha com o seto na ostentação Ela escolhe qual terra, ela anda No Camaro ou na Santa Fé Tá morando em mansão com suíte Quando vai embora, nunca vai a pé Se quer nave, entra na X1 Se quer moto, senta na R1 Toda linda, forgada e elegante Que te der de hard, pinando o bumbum Se quer nave, entra na X1 Se quer moto, senta na R1 Toda linda, forgada e elegante Que te der de hard, pinando o bumbum E aí, N.S. Guimê, qual é dessas mulheres aí, neguinho? Dessa forma, né, meu mano Zucca Elas têm que escolher Se quer moto, senta na R1 Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafuncsp.com O site que é um estouro O site que é um estouro Tchau, tchau.